Valeu pessoal, vou fazer um estudo aqui rapidinho para vocês, hoje aqui a gente estava trabalhando aqui no início do mercado, no mini índice, o mercado não demorou para decidir aqui, dava uns dois estopinhos aqui de boa, depois a gente pega, se está comprado tem um estopinho aqui para não deixar vir na cara tudo isso aqui, se você está seguindo a tendência aqui, você tem um parcial, um alvo, parcial, entrada, alvo, tá? Então a gente teve dois trades aqui, aqui ele deu, ele sinalizou aqui uma possibilidade de a gente pegar uma comprinha, ele deu mais uma vendinha aqui certinho, mas eu botei a galera aqui, uma compra aqui na força aqui, estopzinho curto aqui, ele deu parcial nessa região, confere aí galera que está no EAD se é isso mesmo, deu um parcial aqui, voltou, coloquei um estop aqui, Coloquei um estop aqui porque havia a possibilidade dele voltar aqui no zero novamente e a gente arriscar uma nova compra, quem não fez compra novamente aqui, quem não fez compra novamente nesse ponto, logo que ele rompeu a linha de tendência aqui, logo que ele rompeu a linha de tendência, você poderia arriscar uma compra, estopzinho curto, ou na hora que ele voltasse aqui, rompeu esse topo aqui, dava compra, na perfeitinha, eu deixei a linha da perfeitinha aqui, compra 200 pontos, estop 200 pontos para trás, usa ela a seu favor, último vídeo aí do EAD, usa ela a seu favor, estratégia top, então a galera ganhando dinheiro já com ela, me mandando aí os resultados, é isso mesmo pessoal, não assusta não, que estratégia, botou estratégia você vai ganhar dinheiro, não tem conversa, é assim mesmo, tá? E aí, o que a gente teve aqui? Eu falei para vocês segurarem somente até essa região aqui, tá? Eu falei para vocês, a gente ia ter alvo lá no 112,090, falei, segura lá, pá, que lá é alvo, demorou pra caramba, né, pessoal? Ele demora, demora, mas a gente segura e pega esse ponto. Inclusive, eu gravei essa operação, mas aí, como eu já tinha feito uma metinha da conta aqui, eu fiz a metinha da conta aqui, aqui, né, e aí ele tirou eu, falei, ah, eu vou gravar um vídeo para vocês, vou soltar amanhã no Rotina do Trainer, inclusive essa volta aqui, ó, você vê o gráfico pronto, é uma coisa, mas você vai ver essa volta aqui, ele ficando com 421 reais negativo, voltando e me dando meus 5 mil reais, eu já estava com 2.400, aí completou mais 3 mil reais aqui, com 100 contratos, tá? Mostrei aqui como ficou o gráfico e tal, vocês vão entender como é que foi, tá? E aí, o mercado continuou para buscar o nosso alvo nessa região. E pra amanhã? Ah, pra amanhã, opa, mexe, ficou ruim, hein? Ai, não, ficou certinho. E pra amanhã? Pra amanhã aqui, pessoal, é a seguinte situação, a gente tem um ponto onde o preço segura aqui, né, nessa região aqui, só que se ele começar já ultrapassando essa região aqui, a gente vai vir buscar alvo parcial neste ponto, tá? Se ele já passar este ponto aqui, vou até deixar a linhazinha aqui pra vocês, vou até deixar essa linhazinha aqui marcada, se ele já ultrapassar este ponto, você pode seguir com o preço, tá? Já vai com o preço, segue com ele, não precisa, não precisa, não precisa ficar bravo não, ficar estressado, que é pra só compra mesmo até aqui, inclusive esse preço, se ele trabalhar um pouco nessa região, ele pode vir buscar alvos aqui em cima, tá? Nesse ponto aí, então fica ligado nisso aí, tá? Mas, se ele segurar nessa região, ele pode segurar nessa região aqui e voltar a fazer um pullback aqui, trabalhar aqui e tal, ele pode ficar um tempão aqui, mesmo assim, continuar buscando uma alta, tá? Pode fazer isso aí, a gente vai ficar atento a isso aí, tá? Perdeu este ponto, novamente, a gente vai ter um trade aqui, só se perder esse ponto, perdeu, rompeu esse ponto, trade aqui, aí aqui a gente vê se a gente vai comprar ou não, vai depender da situação aqui, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma zona de proteção e aqui a gente tem um suporte bem forte, tá? A gente vai trabalhar assim, é isso que o mercado tá querendo, é isso que ele tá fazendo, eu mostrei pra vocês esse ponto aqui de manhã, tá? Por isso que a gente tá, a gente tá, podia tá querendo comprar aqui e ir embora, pode, óbvio que aqui se você segue a tendência ainda, a gente faria venda aqui, né? Foi o que a gente fez, a gente vira com o preço, até recupera loss, se você tomar um lossinho aqui, tomou um, ah, em detalhe, foi o que eu falei pra pessoal, às vezes você pega uma porcaria, um começo desse, você toma um stop aqui, espera um pouquinho, pega o trade no ponto legal aqui, assume aqui o stopinho curtinho, você pegaria toda essa volta aqui, fazer um parcial, aceitaria o stop do mesmo jeito, não mexeria nada, você poderia pegar o quê? Se tivesse paciência, só que ninguém tem paciência, você vai pegar um pouco aqui, faz um parcial, se voltar você pega um pouco, aceita o stopinho, você pegaria, deixasse rolar, inclusive a mais desse ponto, você pegaria tudo, o problema é que você começa a ver esses candles, você começa a ver esses candles aqui e tal, e fala, agora vai, mas ele nem rompeu o candle mãe aqui, o ideal é observar o candle mãe, e ele fez aqui um arame de baixo aqui, nem rompeu, tá pessoal? Então a gente tem que ficar atento a isso aí, que isso aqui é um range, enquanto ele não rompe essa linha de tendência, ele ainda está na tendência, apesar de ser bem demorado, você tem que estar atento a isso aí, apesar de se você traçou aqui umas linhas de tendência aqui, ele ficou tentando romper, mas ele não rompeu a referência, então você tem que tomar cuidado com a referência, por isso que a importância do candle, pelo menos você ter uma referência de stop e tal, para você levar seu trade um pouco além, tá? E no dólar, o dólar aqui, o dólar aqui, legal também esse dólar, então é o seguinte, no dólar, ele ficou nessa enroscação no começo aqui, aí o cara quer operar aqui e tal, tem que tomar cuidado, a gente tinha essa possibilidade dele amanhecer aqui e descer no cadenciado, ou voltar nessa região, voltar a fazer o pullback nesse ponto, igual a gente falou no estudo ontem, se ele passasse rompido aqui, a gente ia embora com ele tranquilo, ia cadenciar, descendo com ele e tal, seguindo a tendência normal, mas, a partir desse ponto, ele testou, deu a conta parcial, alvo, tá? E, óbvio que nesse começo aqui, é chato, é chato, é ruim de pegar o trade, cara, mais ou menos, ele dá uma vendinha, ele dá um parcial, ele pagou o alvo, tá? Aí, quando ele voltou ao contrário, você não quer, você não aceita pegar o trade aqui, aqui é o rompimento, aqui ele veio forte, aí você quer pegar certinho, e às vezes é difícil pegar aqui, tá? Lógico que a gente tem como pegar uma compra aqui, mas aqui também tem o aceite de stop aqui ou aqui, tá? Isso é difícil na hora de tomar decisão, porque é consolidação e ele volta muito rápido, Mas, quem pegou no EAD, a gente pegou uma venda aqui, parcial, alvo, uma compra aqui, parcial, alvo, zerou, precisava operar de novo, por quê? Porque aqui é onde vocês morrem. Aqui nessa região aqui, eu mostrei pra galera ali, é aqui onde o pessoal perde grana, tá? Você vai ver que lá na frente, durante todo dia, é aqui que você vai perder dinheiro, tá? Então, sempre, se você quiser pegar esses trades, quiser pegar tendência nesses pontos, espera ele testar, ou se você pegar aqui, stopa curto, tá? Pra pegar o parcial, ele vai ficar te tirando, sempre, aqui ele deu o au de novo, mas ele fica te tirando demais, tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui ele deu um trade excelente também, foi lá no mesmo ponto, tá? E aí ele voltou, e aí você fica com receio, porque o mercado está de lado, ele se comporta desse jeito mesmo, é difícil, tá? Então, aqui nesse miolo aqui, é difícil você tomar decisão, não é culpa sua, a gente mostra pra vocês, não é culpa sua, não tem como você adivinhar o lado, ele não tem lado, tá? Quando ele está consolidado aqui, ele não tem lado, não é culpa sua, não é que você desaprendeu nem nada, praticamente que você não tem como adivinhar isso, nem você, nem eu, nem ninguém, tá? Mas, vamos ver como que a gente vai fazer amanhã aqui, amanhã, esse mercado aqui, ele segurou aqui e não rompeu, tá? Só que ainda manteve uma forcinha de baixa, tá? Ele não pode, aqui ainda está dando a compra, mas a gente sabe que ele pode vir buscar essa região, segurar nessa região aqui, se ele ultrapassar, novamente aqui, ó, se ele ultrapassar esse pontinho de nada aqui, ó, eu vou com esse preço pra baixo e não falo mais nada, tá? Se ele abrir aqui abaixo, tal, problema se ele abrir aqui, fazer pullback, né? Mas, se ele abrir aqui, eu tenho um stopinho curtíssimo aqui, eu vou embora com esse preço, não quero nem saber pra onde ele vai, só sei que eu vou com ele, tá? É isso que eu vou com ele e acabou, tá? Tenho alvos aqui, nessa região, tá? E eu tenho um alvo aqui, ó, não coloquei aqui, mas eu tenho um alvinho aqui, tá? Eu vou marcar pra vocês aqui, a gente tem um alvinho aqui, aqui, neste ponto aqui, ó, trabalha mais ou menos uns 5,254 aqui, tá? É o que eu vou buscar aqui amanhã, se ele continuar o rompimento. Ele pode abrir, né? Fazer abertura aí, a gente tem que estar atento aí a esses pontos. Deixa eu fazer certinho, faço de olho, né? Mas, é, um pouquinho pra baixo, 5,2, 5,3, 5 pontos, meio ponto pra baixo aí, tá? É isso aí, e vamos ver se ele faz isso aí, óbvio que, tá? O mercado, né? Como ele segurou forte aqui, ele pode sim trabalhar nessa região e ficar consolidado aqui, né? Trabalhar nesse fundo de novo, ficar consolidado e voltar a buscar essa região, pode, tá? Então, não vamos descartar isso também não, né? Depende qual vai ser a postura desse mercado amanhã, tá? Ele pode consolidar aqui, voltar, fazer um canalzinho de alto e vem fazer o pullback nesse fundo, tá? Então, a gente trabalha no movimento aí, né? Só fica ciente aí que sim, você tem que estar ciente. Vendi, stop curto, vou pro preço, alvo, tá? E ponto final. E aí, você pode continuar, tá? E você pode tentar continuar aqui, buscar esse alvo aqui embaixo, ponto de exaustão, 5,2, 3, 1, tá? E a gente vai com ele. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso aí. Tamo junto, até amanhã, né? Adê? Vamos meter o pau, vamos fazer dinheiro, tá? Vamos fazer dinheiro, aproveita aí também esse lance aí que vai ter do Rota da Consistência, estou preparando um conteúdo top pra preparar vocês pra vocês começarem a fazer um dinheiro, né? A galera começar a fazer dinheiro, começar a entender melhor o mercado. O pessoal perguntou se é pra iniciante. Eu posso dar uma pegada do zero pra iniciante também, tá? E já deixar disponível pra vocês, além do ao vivo ali, que eu quero pegar muito na questão do porquê que a gente faz o dinheiro todo dia, porquê que a gente ganha dinheiro todo dia, porquê que dá certo pra gente todo dia, tá? Eu falei do Bitcoin aqui, né? A gente fala e tal. Bitcoin terminou aqui, eu não tô operando essa conta, mas eu botei aqui um contratinho aqui do mesmo ponto, um pouquinho depois do ponto que eu entrei, já tá dando 10%. Bitcoin, essas coisas todas aí, ações, tudo. saiba aonde você vai operar isso aí, tá? Saiba aonde você vai operar, tá? Não faça de qualquer jeito, tá? Não vai fazendo de qualquer jeito, saiba que ponto que você vai... Espere o ponto, tá? Trabalhe de forma inteligente, a gente fala pra vocês, se você trabalhar de forma inteligente, o mercado dá dinheiro demais, 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 alguns pontos aqui, tá? Aqui, ó, no... na continha, continuando a fazer muito dinheiro, né? Mas na continha aqui, ó, deu 5.200 e poucos reais, tá? Eu gravei aqui, ó, essa continha aqui, que eu gravei pra vocês aí, tá? Às vezes acompanham aí amanhã o vídeo do Rotina, eu fiz uma operação diferente lá e resolvi gravar pra vocês. Tá bom? Tamo junto, abraço! Até amanhã, pessoal! Vamos pra cima, vamos entender porque aqui umas pessoas ficam positivas, outras não, e matar logo essa questão e você passar pro próximo nível. Valeu, pessoal! Abraços! Até amanhã!